Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Em comemoração ao Dia da Mulher, encontro regional de trabalhadoras rurais é realizado em Novo Hamburgo. Cultivo de uvas é a alternativa de diversificação da produção em São Lourenço do Sul. Em Poço das Antas, no Vale do Taquari, projetos incentivam jovens a permanecerem no campo. No quadro Janela Rural, tecnologia chamada Trio da Produtividade aumenta a produção de mandioca no Tocantins. Na Receita da Semana, uma forma de utilizar o figo, através de uma receita campeã de vendas da Agroindústria do Vale, de Nova Petrópolis. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Com esse tema, foi realizado o Encontro Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais no Salão da Igreja Evangelica de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Um dia para falar de amor, emoção, felicidade e sonhos. 700 mulheres de sindicatos rurais da regional Sino Serra, de 21 municípios, participaram do evento, que teve como tema o empoderamento feminino. Cada mulher tem dentro de si uma história linda para contar. E todas as mulheres têm que pensar em si, se descobrir e saber essa história. E para isso, elas têm que se autoconhecer, cuidar de si mesmas, porque geralmente a mulher acaba se deixando de lado e cuidando dos filhos, do marido, mas primeiramente ela tem que cuidar de si, porque se ela está bem, ela vai harmonizar a família. Hoje nós temos uma mensagem muito linda do Papa Francisco, que diz que a mulher harmoniza a família, harmoniza a comunidade onde ela vive. E a mulher tem esse poder e ela tem que estar bem com as suas emoções. Como é que ela sabe se ela está bem ou não, se ela está triste, se ela está feliz? Ela tem que se conhecer. E é esse o convite que eu faço para que as mulheres, além de cuidar do seu físico, do seu corpo, de respirar, né? Hoje em dia a gente não faz aquela respiração mais profunda de oxigenar o nosso corpo cada vez mais, para trabalhar melhor a nossa mente, a nossa memória, né? Então a gente acaba respirando, porque a gente precisa respirar para viver, né? Mas a gente tem que fazer respirações, tem que beber mais água, cuidar do que a gente consome, quais os alimentos que eu estou colocando no meu corpo. São alimentos que estão me nutrindo física e emocionalmente ou são alimentos que estão levando a minha energia? E a mulher que se cuida, se conhece, ela passa isso para a família, para a comunidade. Hoje sabemos que a mulher está desbravando o mundo, que é forte, a guerreira, que se une em associação, em sindicato, que luta pelos seus direitos. Mas o Dia das Mulheres não é só dia 8 de março. O Dia das Mulheres são todos os dias, né? Então a mulher tem esse papel importante na sua vida própria e na vida da sua família, da sua comunidade. O encontro foi promovido pela FETAG em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, EMATER, Comunidade Evangélica de Lomba Grande e Cicrede. Esse evento, na verdade, tem o protagonismo dos sindicatos, né? Então é da regional Sino Serra e conta, assim, com em torno de 21 municípios de toda essa regional. É um evento, assim, que tem a história dos sindicatos, das mulheres trabalhadoras rurais. A gente tem todo um trabalho voltado a essa questão do empoderamento, do protagonismo feminino, às questões sociais de igualdade. Inclusive o tema relacionado das Nações Unidas para este ano é em relação à igualdade de gênero. Então está sendo bem forte, assim, o trabalho aqui no município, onde a gente tem um projeto piloto com as mulheres, chamado de Agentes de Formação de Desenvolvimento Local. E a gente está vendo, assim, já bastante frutos, assim, deste trabalho. É fundamental a participação da mulher e a sua valorização. A EMATER faz esse trabalho de integração junto com outras parceiras, nesse caso a FETAG e a Prefeitura Municipal, entre outras entidades. Mas é fundamental a divisão do conhecimento para que a mulher busque mais o seu espaço, né? E persevere na manutenção da mulher no campo. Isso é fundamental, que as políticas públicas sejam direcionadas para o pequeno agricultor rural, porque é esse que faz a manutenção da alimentação do povo gaúcho. Isso é básico para todos nós. A EMATER busca contribuir com o desenvolvimento de ações socioeconômicas e produtivas com as mulheres rurais, principalmente através dos grupos de mulheres desenvolvidos nos municípios. Nós temos diversos públicos, mulheres agricultoras familiares, indígenas, quilombolas e pecuaristas familiares. E o comprometimento institucional é para tirar um pouco essas mulheres da invisibilidade, trazendo elas para desenvolver ações, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público, de participação em conselhos, da vida política do município e também na gestão propriamente da propriedade rural. Existem mulheres fortes e ainda existem mulheres que ainda não descobriram essa força. Que uma mensagem de otimismo, de incentivo, muda no dia a dia das mulheres trabalhadoras? Eu acho assim, as mulheres ainda não eram muito fortes, que nem a nossa frase aqui do folheto, mas eu acho que ainda vamos chegar lá, umas olhando para as outras. Como extensionista da EMATER, como é que a EMATER está trabalhando essa questão do empoderamento feminino e da mulher reconhecer a sua força e a importância da mulher? Eu acho que não só as mulheres rurais, mas é uma conquista de erda a gente conseguir ter nossa igualdade de direitos. E a gente fortalece muito as mulheres rurais porque a gente vê que são mulheres que são oprimidas, infelizmente, pelo meio rural, pelo trabalho. E esse nosso grupo fortalece as mulheres de várias maneiras. O trabalho com grupos de mulheres e clubes de mães, ele é muito antigo dentro da instituição. E esse trabalho, ele visa fortalecer vínculos entre essas mulheres, então criando uma rede de auxílio mútuo, no sentido de que essas mulheres não se sintam isoladas também no meio rural. E através desses grupos, possam buscar esse espaço de participação mais efetivo dentro da sociedade. É uma motivação, assim, às vezes falta uma motivação para as mulheres, falta uma palavrinha, né, que dá um empurrão para elas, assim. Eu acho bem interessante isso. E fora o bem-estar, elas estão fora de uma rotina que elas teriam normalmente, né, e que elas não estão tendo hoje, está diferente. Porque, assim, elas estão se sentindo que elas estão num lugar que elas estão se sentindo bem, que elas conseguem ver, em algumas palavras elas conseguem, não, isso eu vivo, mas isso eu posso melhorar, posso pensar, pensar um pouco mais em mim, né. Na verdade, assim, a mulher rural, ela tem muita coisa para fazer, para resolver. E às vezes, ela precisa de uma ajudinha. Isso aqui, uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, não, eu posso, eu posso fazer diferente. Isso vai mudar a vida dela. Então, aqui, muitas saem, assim, empoderadas, porque elas veem que elas são capazes de fazer as coisas, que elas não precisam ficar trancadas dentro de casa. Então, isso é o que mais é gratificante para nós, para fazer um evento, para tirar elas, para elas se sentirem importantes e ver que elas são capazes de fazer as coisas, que elas não precisam só ficar lavando roupa, passando, trabalhando na lavoura. Elas têm uma visão mais ampla do que, às vezes, parece, porque a gente sabe que, hoje em dia, o homem, quando ele quer, ele vai para o boteco, ele vai para isso, ele vai fazer aquilo, ele vai para onde que ele quer. A mulher não é assim, ela acha que ela é do lar, que ela não pode. E nesses eventos aqui, ela vê que ela, assim, que ela tem capacidade, que ela pode sair, que isso não é só do homem, então, isso ajuda. E isso está mudando muito a vida de muitas mulheres, assim, né, conversando com outras mulheres, assim, que eu trabalho diretamente, quando eu pergunto como é que foi, então, elas vêem, não, quando tiver alguma coisa, eu quero participar. E elas se envolvem mais também na questão da política, em tudo, sabe? Em São Lourenço do Sul, produtores estão apostando na diversificação de culturas através da produção de uvas. Vamos conhecer a história de duas famílias pioneiras na produção e comercialização da fruta no município. Confira. Junto com o milho e a soja, o tabaco é uma das culturas predominantes na região de São Lourenço do Sul. A planta, que é produzida principalmente pela agricultura familiar, é uma das culturas mais rentáveis para o produtor, sendo a que tem maior ganho por hectare plantado e comercialização garantida. O proprietário da agroindústria Tesma, que iniciou a lavoura com tabaco, conta que, apesar de ser uma boa fonte de renda, o trabalho requer muita mão de obra, fazendo da uva uma alternativa. Tem muita dificuldade, né? Porque o tabaco é uma coisa que te consome muito tempo. É difícil, né? Mas estamos conseguindo, né? Eu não posso parar com o fumo, porque eu preciso dele também ainda, né? Mas hoje já estou pensando em diminuir bastante. Já diminui bastante, já cheguei a plantar 100 mil pés hoje. Estou plantando 38 mil pés. E estou com esperança de ir para o ano, talvez aí, uns 15 mil pés ainda. Na localidade do Rincão dos Azevedos, no primeiro distrito de São Lourenço do Sul, o produtor encontrou na uva a possibilidade de diversificação e criação de uma agroindústria. Meu foco, sim. Meu foco é a agroindústria, né? Beneficial para vinho, para suco. Para agregar um pouco de valor, né? Um pouquinho de mais renda, né? Poderia também vender, venda alguma uva in natura também. Também dá um bom rendimento, né? Mas estou com a agroindústria regularizada, então estou me focando mais nisso aí. Creio que aqui nessa unidade a gente conseguiu dar um apoio muito grande na parte da agroindústria, né? Através do Programa Estadual de Agroindústria, que é desenvolvido pela CABDR, né? Através da Ematera. Então nós juntamos todos os instrumentos que a Ematera dispõe, a capacidade técnica, o apoio do regional, central, né? Desenhos das plantas, né? Licenciamento, enfim, todo o processo que envolve a parte formal da agroindústria, a gente se envolveu e graças a Deus conseguimos, né? No final do ano passado, né? Mas fazer com que a agroindústria estivesse totalmente legalizada, que permite ele acessar qualquer mercado dentro do Estado aí, sem problema nenhum. Eu estou bem satisfeito com o trabalho da Ematera aqui em São Lourenço. Para mim está muito bom. Sempre que eu peço uma ajuda para eles, eles me ajudam. Venho olhar as lavouras, venho olhar na agroindústria. Na legalização foi muito importante, né? Já na localidade de São João da Fortaleza, no primeiro distrito de São Lourenço do Sul, a Rejane e o Gelson saíram da cidade e apostaram na uva como fonte de renda. A história começou que as terras aqui são dos meus pais, né? Que eles tiravam leite, plantavam feijão, milho, essas coisas, tudo para o gado, né? E meu irmão plantava fumo. E aí eu fui para a cidade e voltamos por causa da saúde dos meus pais, né? E aí nós inventamos uma coisa diferente, que não fosse tirar leite, nem plantar fumo, né? E a Ematera, na verdade, é que acreditou num sonho meu, vamos dizer assim, que era produzir uva numa região que ninguém produz. Na propriedade do casal, são encontradas 15 variedades de uva, que são comercializados em natura ou suco. A propriedade é aberta à visitação, permitindo ao público colher as próprias uvas direto das parreiras. Então o pessoal vem aqui, a gente tem uma cestinha, damos uma cestinha para a pessoa, expliquemos o que é maduro, o que não é maduro, ele pega a cestinha, pega a tesourinha e vai lá e colhe a sua própria uva. Então aí ele escolhe se ele quer Niagra, se quer uma Rainha Itália, ou se quer uma uva de suco, para fazer um suco, ou para fazer uma geleia, uma coisa assim. O casal investiu na variedade para que tivesse uma produção constante ao longo do ano. Então aqui nós temos mais ou menos umas 15 variedades de uva, que vêm desde as uvas de mesa, as intermediárias e as uvas de suco, no caso. Com variedades precoces, tardias, para ter uma venda in natura. E sobre sair da cidade para morar no campo, a Regiane nos conta um pouco mais sobre a experiência. É bem gratificante, assim, sabe? Tu te valoriza, tu faz o que tu gosta, né? As pessoas vêm e se admiram do trabalho, do nosso trabalho, meu, e do Gelson, assim, sabe? Uma coisa assim bem legal mesmo, assim, sabe? Ai, muito gratificante trabalhar nisso aqui. Mas na época da colheta, tudo, muito bom. Arroz em casca, saco de 50 quilos, 49 reais e 30 centavos. Variação positiva de 0,96%. Feijão, saco de 60 quilos, 143 reais e 61 centavos. Variação positiva de 1,57%. Milho, saco de 60 quilos, 44 reais e 15 centavos. Variação positiva de 0,43%. Soja, saco de 60 quilos, 83 reais e 35 centavos. Aumento de 4,19%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, 36 reais e 27 centavos. Sem variação. Trigo, saco de 60 quilos, 44 reais e 83 centavos. Variação positiva de 0,79%. Depois do intervalo em Poço das Antas, no Vale do Taquari, projetos incentivam jovens a permanecerem no campo. A gente já volta. Tchau. 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 Tchau.